Bom dia pessoal Luiz aqui da PCP Javali Estamos aqui usinando os supressores Supressores das 9mm, 6,35mm Escarabina Standard Vamos aqui com as bancadas, tudo lotado de peças Tudo já para ir embora essa semana Tudo pronto, sendo acabada Já outro lote sendo providenciado Estamos com mais de 60 carabinas aqui na linha Tudo sendo providenciado, tudo sendo montado Está quase tudo pronto, já estamos em reta final aqui As mesas tudo cheias Mais peças esperando para entrar na máquina Beleza? O Felipe está aí preparando a máquina Para usinar os supressores É ripiano Montando as carabinas, preparando tudo Aqui dentro o Léo está preparando o cilindro, as válvulas Tudo prontinho, tudo cheio Aqui a gente deixa quase uma semana tudo cheio, montado Para verificar vazamento, tudo certinho Tudo no esquema O Léo aqui preparando tudo para ser montado o cilindro Estampa Dá um joinha para a galera aí, Léo Estamos aí, trabalhando Arrepiando Arrepiando Estoque cheio Estoque cheio Bora montar a carabina Bora montar a carabina E a nossa bullpup está aí, ó Só esperando o tempo para me concluir Bora trabalhar Arrepiando Orolhare Engenho Alejandro Mariana Corred Boa 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 Obrigado.